Anunciava a reunião num lugar e fazia no outro. E tínhamos todas umas estratégias de nos proteger. Mesmo assim, apareciam os caras para fotografar, para fazer, tentar nos intimidar. Mas eu acho assim que é interessante, ainda como estudante, surgiu uma discussão na universidade, no meu meio, que eu era da FEURC, da federação, junto com o meu irmão, o Rubem, com o Petraco, com o Bruno Costa e com tantos outros. Com o Aldo Pinto e vários outros. E nós fizemos reuniões lá na medicina e tinha duas aulas. Uma aula dizia, a mais assim, a foita, a mais radical, nós vamos para a guerrilha. E a outra aula dizia, não, nós vamos ficar no Brasil, vamos refazer o sindicalismo e vamos lutar nos movimentos sociais para conquistar o nosso país. Ali foi uma semente. Por um lado, foram as pessoas para a guerrilha, inclusive a nossa Dilma, e nós ficamos aí, apanhando a polícia, fazendo greve, correndo por esse Estado, pelo Brasil, reunindo pessoas. Então, eu acho que essa tomada de decisão de fazer com que surgisse um novo sindicalismo foi quando apareceram os sindicatos bancários, com o Lívio, com o Namir, com o Namir Bueno, com o José Luiz Carneiro Cruz e com outros, com o Fortunati e tal. Depois, a gente também teve uma ascensão, junto aos sindicatos de trabalhadores da produção e de serviços, apareceram pela primeira vez os sindicatos de chamados profissionais da área universitária. E eu me lembro, como se fosse hoje, o Lula perguntando para o Lívio. Numa reunião lá no vestuário, os dois eu peguei em flagrante, acuchichando lá. E o Lula diz assim, mas, Lívio, e esses caras aí, aquele ali, que era eu, e o Homero Simon, que era presidente de sindicatos engenheiros, o que que eles, eles são de outra classe social, né? E o Lívio diz, não, Lula, acontece que eles, agora, eles têm uma grande maioria de empregados. Então, eles são também um sindicato que precisa ser, e nós nos juntamos. Isso foi, depois apareceram os sociólogos, ciências sociais, psicologia e outros sindicatos que engrossaram as fileiras do sindicato da produção e de serviços. E, mais tarde, quando houve um documento, que até o João trouxe aqui, uma cópia, quando nós fizemos um movimento em que nós envolvemos e conseguimos conquistar, vamos dizer, o apoio para esse documento, que foi um documento histórico para o sindicato. Que foi enviado para o Congresso. No mesmo horário no Brasil inteiro. Ele foi. Essas assinaturas têm umas histórias. Espera aí que eu vou mostrar as assinaturas. E aí, só para fechar isso, juntaram-se a nós os sindicatos da área rural também. Ah, é, da rural. Os sindicatos rurais. E aí, assim começaram as centrais sindicais? É, é. No Brasil? Nós tivemos... Não, não, não. É outra história, mas... Aí nós fundamos o que a gente chamava de intersindical, que era uma reunião de todos os sindicalistas. E bate em tanta coisa para dizer que... João Paulo, dessas assinaturas que tu querias dizer que eu falei... Não, essa assinatura foi engraçada. Porque isso era proibido, por lei, nós entrar em contato com outra entidade que não fosse a nossa mesma. Então, o que nós fazíamos? Nós dividíamos o Estado e saíamos pegando a assinatura dos companheiros de outras entidades. Teve um lugar lá que foi engraçado, parece que foi em liberamento. Nós estávamos no mesmo hotel que estava a delegacia do trabalho, reunido por lá. Tivemos que sair pelo fundo do hotel, eles não vêem nós, que nós estávamos fazendo essas assinaturas. Aí, outra coisa que aconteceu, que depois que a gente conseguiu 150 assinaturas, o governo chamou as federações e mandou fazer o sindicato deles retirarem. Retiraram, parece que 20 ou 30 assinaturas. Mas aí encerrou e mandou, levamos a Brasília. Quem levou foi o presidente do escato da Federação dos Bancários. Nós entregamos aqui para o governador... E esse documento reivindicava o que? Toda a modernização, tudo aquilo que faltava para nós, que queria que as leis novas e como nós fôssemos tratado, por exemplo, a delegacia do trabalho, tinha um delegado que era o Guido Mesh, que é pai daquele vereador, só podia nos receber de gravata. Senão, não nos recebia. Então, é... E ele... Foi ele que entregou a nossa carta sindical, velho. É, ah, é. Ah, sim. Foi gozadíssimo. Do ex-vereador. Isso, exatamente, o pai dele. Então, tinha essas coisas aí que a gente... O Marquesã nos expulsou. Por causa desse documento, que era uma discussão das leis, ele mandou nos expulsar da Assembleia da Câmara. Congresso, ele era presidente do Congresso? Não, ele era líder do governo. Do governo da Câmara. E eu chamava ele de estafeta de general. E aí nós começamos a discutir. Ficava bravo comigo. E ele mandou a polícia nos tirar de lá. Gente, eu só vou pedir licença aqui, na dinâmica do programa aqui, a gente também fala de outras questões. E a Mariana Bayer, minha colega hoje... Muito bem. Ela traz uma dica também sobre este assunto, sobre um livro que vai ser lançado... Nessa semana, Mariana, amanhã? Exatamente. Boa noite, Helena. Boa noite, convidados. Essa obra, Histórias para Lembrar, relato sobre a ditadura de 64. A obra vai ser lançada amanhã, no auditório do prédio de comunicação da PUC, ali na Avenida Ipiranga, o prédio 7, o prédio da Famecos. Essa obra é um projeto feito pelos alunos do curso de jornalismo, alunos no final do curso, que foram orientados pelos professores Alexandre Elmi e também o Vitor Neck. E esses são 18 alunos que compõem o livro através de diversas entrevistas que eles fizeram com pessoas envolvidas aí no período da ditadura militar. Então, entrevistaram militantes, jornalistas que tentaram retratar os fatos, familiares de pessoas que sofreram tortura nesse período. Então, são depoimentos bem ricos que estão todos reunidos nessa obra, mais de 30 depoimentos, que vai ser lançado amanhã. E para abrir o encontro, antes da sessão de autógrafos, acontece um debate com a presença do advogado Bona Garcia e também do presidente da FENAG, o Celso Schroeder, que é também apresentador aqui da TVE, do programa Mídia em Debate. Então, tudo isso acontece amanhã, a partir das 8 da noite, no auditório da Faculdade de Comunicação da PUC. E o livro também vai estar disponível na internet gratuitamente. A obra é distribuída gratuitamente no local e na internet você pode acessar. Inclusive, vai estar na nossa página do Facebook do Cidadania, facebook.com.br E outro projeto dentro desse mesmo projeto mais amplo, que os alunos realizaram também, os alunos do curso de jornalismo, foi criar um perfil no Twitter, o perfil é arroba, golpe 1964, e lá os alunos trazem um resgate histórico, principalmente sobre o mês de março de 64, e agora, nesse março de 2014, eles foram resgatando os principais fatos ali envolvendo a queda do presidente João Goulart. E principalmente entre hoje, 31 de março e amanhã, 1º de abril, eles estão postando minuto a minuto como se fossem os acontecimentos lá de 64, resgatando tudo o que aconteceu na história. Então, vale a pena acompanhar o perfil no Twitter e também a obra lançada pelos alunos. Amanhã, então, fica esse convite. E todas as, inclusive, a gente acompanhou aí algumas imagens. Todas as informações vão estar no nosso Facebook do Cidadania. Fica o convite. Acho importante essa obra, inclusive, em formato acessível para os nossos espectadores. É, para nunca mais se esquecer disso, né, Helena? É verdade, Helena. Então, tá, agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos.